Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui nesse vídeo pra trazer pra vocês uma dica muito importante sobre hardware, né? Aproveitando um pouco a baixa dos valores dos hardware, vamos estar montando esse PC aqui de até 3 mil reais, como de costume todos os anos a gente tenta fazer E esse ano não vai ser diferente, tá bom? Hoje eu separei umas peças legais aqui, um computador top aqui, no valor de até 3 mil reais pra vocês estarem vendo, tá bom? Além do computador, eu também vou estar falando do notebook também, que vai ser até 4 mil reais, vai ser um pouquinho mais, mas o notebook ele já vem com a tela, né? No caso do computador, não se esqueça, esse valor de até 3 mil reais é só o computador, tá? Sem o monitor, então o monitor você tem que considerar comprar à parte, tá bom, pessoal? Muito obrigado e vamos seguir ao vídeo por aí na tela do computador Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui na tela do computador para mostrar as peças que foram escolhidas para esse computador da crise até 3 mil reais Então aqui temos a placa mãe, no caso, gigabyte B550AM DS3H, tá? Ela é pro Ryzen de pinagem AM4, tá? E ela tem DDR4, tá? No caso aqui, elas tem 4 slots, por isso que é bom pegar essa placa, tá? Porque aí você pode colocar 32 ou 64 gigas, dependendo de como você quer essa configuração Lembre-se, pode começar com 8 gigas, depois 16, partir para 32 no final usando um Quad Channel, tá bom? Então eu quero deixar essa placa muito interessante para vocês, que está num preço excelente e ela já é 550 Então ela já vem atualizada por Ryzen 5000, tá bom? Então vamos para a próxima peça aqui Temos também aqui o processador escolhido, tá? Eu escolhi o Ryzen 5 5600G, tá? As vantagens de eu ter escolhido ele são duas coisas Primeira, ele é um processador de 6 núcleos, 12 terços Então, para nós que trabalhamos com renderização Para Corona Render, V-Ray, que usou o processador, ou Cycon, no caso do Blender Que usou um processador para renderizar, ele vai entregar uma velocidade muito boa Depois eu vou mostrar algumas configurações para vocês Além disso, ele tem um vídeo integrado, onde esse vídeo integrado consegue empurrar aí para nós Alguns programas importantes, como por exemplo, um Escape, ele consegue pelo menos funcionar, tá? O Lumion também, ele consegue funcionar, não é o ideal, nem para um nem para outro Mas é uma boa opção aí para nós, tá bom? Além disso, ele é usado também a memória DDR4 Para velocidade máxima de 3200MHz E aí vamos para a memória nesse momento Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Bruno Maciel da Tecno Render E eu quero deixar aqui um recadinho muito importante para vocês Nesse mês de outubro lançamos o nosso curso de modelagem de imóveis e objetos E como promoção, quero deixar aqui para vocês um cupomzinho de 23% de desconto Então aqui embaixo estará o link para você acessar E também um cupom de desconto com 23% Aproveite e invista no seu futuro aprendendo mais de 3D Muito obrigado e até lá A memória eu peguei essa daqui que ela está em um preço excelente De 3200MHz E ela é DDR4 Da XPG Infelizmente nesse valor aqui só tinha vermelha, não tinha preta Mas aí vocês podem escolher outras Lembre-se, o ideal nesse caso aqui Como o nosso processador tem 20 grado É interessante pegarmos memórias com uma taxa maior de frequência Por quê? Porque isso vai ajudar a melhorar o desempenho do nosso computador Principalmente da nossa placa de vídeo integrada com o processador Tá bom? Então aqui a gente tem a memória A memória, eu coloquei duas memórias de 8GB Totalizando 16GB Além disso, precisamos também de uma fonte Essa fonte, eu coloquei uma fonte simples De 152W De 500W Por 153 reais Porém não é uma fonte ideal Até o momento eu uso ela já vai fazer uns 3 anos Eu tenho exatamente essa fonte há uns 3 anos E nunca me deu problema Mas fica aqui a dica O ideal é pegar uma fonte melhor Mas como o orçamento nosso é curto Vamos pegar essa E aí no futuro a gente pode fazer a alteração da fonte Além disso, precisamos de um gabinete E aí eu peguei o gabinete mais simples possível Para entrar nesse valor Eu peguei esse gabinete de 139,99 reais Não é um gabinete bonito Infelizmente ele é um gabinete já um pouco mais antigo Porém o valor nos ajuda a poder ter mais orçamento Para peças mais importantes Mas aqui fica um gabinete aí Considerável Tem outros gabinete às vezes um pouco menor Mais barato ou mesmo preço Porém eu pegaria um mais ou menos desse tamanho Desse daqui, tá bom? Além disso também Temos outra peça aqui Para mostrar para vocês Que é o SSD Esse SSD que eu considerei É um SSD NV1 M2 De 2100 de leitura E 1700 de gravação É um SSD bem rápido E ele tem 500 GB Então eu escondi esse daqui Que ele vai ter mais ou menos 0,5 TB de armazenamento E vai nos ajudar aí Em muitas situações Essas peças Considerando aqui Que eu coloquei duas memórias de 8 GB Então você vai ter um computador com Um processador muito bom Muito superior a muita coisa por aí Tá? Que seria o 5600G É... Para um valor Consideravelmente bom Então um valor de até 3 mil reais Esse orçamento aqui Que ficou aqui diferente De 130 reais praticamente Eu poderia estar alterando o gabinete Pegando um gabinete um pouco mais bonito Ou eu poderia estar acrescentando aqui Também no SSD Caso eu achasse um de 1 TB No caso Ou fazer um upgrade aqui Da placa mãe Nesse caso Para a gente atingir os 3 mil reais A vista Caso não Vamos manter esse valor Que seria um valor excelente Para quem trabalha com 3D Como eu falei no começo do vídeo Aqui está o notebook Que eu falei para vocês O notebook gamer Ele... Vantagens desse notebook Ele tem uma tela de 15.6 polegadas É uma tela razoavelmente grande Interfeito Ele vem com um Linux instalado Então se prepara Que você vai precisar instalar Um Windows nele Tá? Porém ele vem com Um processador i5 de décima geração Que é um processador muito bom E também Uma placa de vídeo dedicada De 16... É... GTX 1650 de 4 GB Além disso Ele vem com um SSD De 256 GB Melhoras que você vai ter que fazer nele No futuro É considerar Colocar Pelo menos Mais um pente de memória E alterar o SSD Para colocar um SSD Maior Tá? Mas essa daqui É uma excelente opção Para quem está começando Na área de 3D Tá bom? Então ele tem várias vantagens Aqui Tá bom? Então essas são As dicas Que eu quero deixar para você Para efeito de comparação Vou mostrar para vocês Uma coisinha aqui Então eu tenho aqui o O i5-10-300H Tá? Então eu vou procurar ele aqui No benchmark Do Corona E vamos ver aqui Que ele tem 3 minutos e 52 segundos De renderização Nesse modelo de notebook Tá? Então esse notebook Ele vai ter uma renderização Do benchmark Tá? De 3 minutos e 52 Já aquele outro processador Que consideramos Para o outro Que é o 5600G Temos aqui Um ganho de mais Quase O dobro de velocidade Tá? Então lembre-se O notebook Ele vai ser geralmente Mais caro E a eficiência dele Vai ser menor Tá? Mas aí fica Duas coisas para você A eficiência Tá? Do Do computador Em vista do Notebook E portabilidade E aí você Vê O que você precisa É lógico Você montar um computador Por exemplo Igual esse computador Se você for pegar um notebook Igual esse computador de mesa Que consideramos para você Você vai gastar muito mais Num notebook Isso é lógico Então fica aí a dica Para vocês Para vocês Entenderem melhor E não se esqueça Se inscreva no canal E curta esse vídeo